Agora eu resolvi ter compromissos sérios, planejar com antecedência. Eu acho que quem me deu esse senso maior de responsabilidade foi meu neto Francisco. Eu pensado muito nele, no futuro dele. Engraçado. Você sabe que outro dia eu senti medo de morrer. Nunca tinha sentido isso. Logo eu que muitas vezes desejei sair desse mundo. O que é isso, Alex? É verdade. Mas agora eu não posso morrer. Porque quem é que vai cuidar do meu neto? Desculpa, mas não é fácil tirar uma criança da camelástica, né? Ainda mais quando elas estão se divertindo. Não, não se preocupa. Eu tô até feliz de ver que ele é esperto. É, ele é esperto. Esperto até demais. Meu filho, Sérgio. Fica à vontade. Alô, fala filho. Pai, escuta com calma que eu vou falar. A mamãe tá aqui no Cantagalo. A mamãe tá aí fazendo o quê? Pai, presta atenção. Ela tá com o pai do Francisco. Mas o que é que essa infeliz está querendo fazer? Eu proibi que ela aproximasse os dois sem a minha presença? Espera, pai. Não aconteceu nada ainda. Eu proibi, Sérgio. Eu pedi, eu proibi você. Nós dois conversamos. Tanto, meu filho. Você, Francisco e eu. Eu deixei bastante claro que eu não quero que este menino veja o pai sem a minha presença e muito menos sem a minha autorização. Eles ainda não se encontraram. Pai, eu te falei, não tem como proibir. Ele tem o direito de encontrar com o próprio filho. Não tem direito nenhum. Não tem direito nenhum. Esse rapaz é um carrasco, é um capajeste. É um carrasco da sua irmã. É um carrasco da minha filha, Sérgio. Sérgio, eu estou indo pra aí. Pai, espera. Eu sumo com o Francisco, pode deixar. Quem mais está aí com a sua mãe e com esse rapaz? A tia Verônica. Filha da mãe. E a Olivia também. Mas o que é isto? Mas estão todos contra mim agora? Pai, relaxa. Eu estou do teu lado. Sérgio, eu estou indo pra aí em cinco minutos. Não, pai. Pai, eu acho melhor você não vir. Deixa que eu resolva o problema aqui. Não tem... Pai. 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 Pai.